Vamos à oração. Poderosa energia e consagrada energia de Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. São Cipriano, com o seu poder, com a sua luz e com a vossa poderosa majestade, através deste poder, através desta poderosa força de iluminação energética e através deste poder, vós neste momento, eu peço a vós que abra os portais para mim neste instante, para que esta energia desça até a mim, agora e sempre, através do vosso amado poder, venha entre nós e que esta energia se faça presente em toda a minha vida. Ó poderosa força de São Cipriano, através desta energia, em todo o vosso ritual e poder, se manifeste agora, com todo o amor e todo o poder da sua luz. Venha ao meu encontro, através desta energia e desta poderosa força da vossa luz. Venha neste momento, eu te invoco, diga o seu nome. E através deste brilho, através desta poderosa luz, esteja sempre entre nós, São Cipriano. Consagre os seus poderes, a vossa poderosa manifestação de toda a vossa energia, desça agora neste momento, a vossa poderosa força do amor, para que esta energia esteja sempre entre mim e vós, São Cipriano. Ó poderosa Maria Padilha, das sete encruzilhadas, vós com o seu poder amado, através desta poderosa magia, se faça presente agora, com a vossa poderosa manifestação. Seja neste momento, o vosso poder, a vossa luz, a vossa consagração. Desça com a vossa poderosa energia, se manifeste agora, com todo o poder e vosso amor. Se manifeste neste momento, dentro deste poder e da vossa luz. esteja entre nós agora, ó poderoso São Cipriano. Se manifeste neste momento, a vossa poderosa energia esteja sempre entre nós. Atenda os meus pedidos, nesta noite, neste poder e nesta poderosa consagração. Através deste poder esteja a vós poder, amor, luz, para que a vossa consagração me traga agora, amarrado na energia do amor, nome da pessoa amada. Com todo o vosso poder, com toda a vossa iluminação, esteja entre nós agora. Ó poderoso São Cipriano, com as suas poderosas mãos, esteja entre nós agora, para que a vossa poderosa manifestação se faça neste encontro, e através desta energia esteja sempre entre nós. Ó poderosa força, ó poderosa luz de São Cipriano, esteja entre nós agora. São Cipriano, abra os portais neste momento e me traga agora mesmo o meu amor. Se manifeste esta energia em todo o vosso poder e luz, para que a vossa poderosa manifestação esteja neste momento, com toda a vossa energia, esteja agora neste momento. Ó glorioso São Cipriano, venha entre nós agora, para que a vossa magia esteja sempre a trabalhar, com todo o vosso poder e vossa luz. Esteja agora neste momento esta energia e a vossa poderosa força. Eu peço a vós neste momento que amarre para mim, o meu amado, para que esteja sempre em minhas mãos para sempre. Vós tenham o poder de mudar esta poderosa energia e fazer que meu amor esteja agora mesmo ao meu encontro. Consagrada seja o vosso nome, São Cipriano, o vosso poder e a vossa luz. Se manifeste neste momento a vossa energia e me traga de rastro. Nome da pessoa amada. Com a vossa luz, com o vosso poder e a vossa poderosa energia, esteja agora neste momento, São Cipriano, a trazer da onde se encontra nesta energia consagrada em todo o vosso ritual e poder. Se manifeste agora esta poderosa energia, esteja neste momento sempre a brilhar com a vossa poderosa energia, para que a vossa poderosa luz esteja sempre me atender em todo o momento desta poderosa força e desta luz. Consagre esta energia agora, neste momento, para que a vossa poderosa força no amor esteja agora sempre a trabalhar. Bendito seja São Cipriano, através do vosso amor, através da vossa poderosa luz, se manifeste neste momento, que esta energia esteja sempre entre nós. Consagrado seja São Cipriano e o vosso amor, para que dentro deste ritual esteja sempre entre nós. Abra para mim todos os portais, para que desça toda a vossa poderosa força de luz esteja sempre entre nós. São Cipriano, glorificado seja o vosso nome, dentro desta terra, dentro deste poder e da vossa luz, esteja sempre entre nós. Que a sua luz se manifeste agora, neste momento, e que a vossa poderosa energia esteja agora e sempre a trabalhar para nós neste momento. Que a vossa força do amor esteja agora, sempre, a trabalhar com toda a vossa energia em todo o vosso amor. Se manifeste agora esta energia no poder do amor. E seja agora, neste momento, totalmente consagrado. Se manifeste nesta energia a força do amor e da vossa luz. Bendita seja a vossa poderosa energia, Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Bendito seja o vosso amor e a vossa luz e a vossa poderosa paixão. Que a sua energia do seu amor se manifeste entre nós agora, para que a vossa luz na energia desta poderosa amarração esteja firmado e consagrado em todo o vosso poder e na vossa luz. Ó poderoso São Cipriano, eu peço a vós que me traga da onde se encontra o meu amado para que venha o mais rápido possível e que seja com maior urgência. Traga para mim agora mesmo nome da pessoa amada. e com a sua luz o seu poder o vosso amor a vossa consagração a vossa energia esteja sempre entre nós. Salve o vosso poder e salve o vosso amado poder de São Cipriano. consagrado seja a vossa luz e a vossa poderosa energia esteja sempre entre nós. Para sempre que esta energia esteja sempre a trabalhar com todo o vosso mistério e a vossa luz. Bendita seja a vossa poderosa energia e o vosso glorioso amor. que a vossa poderosa paixão sobre nós esteja agora para sempre. Se faça presente agora esta energia este poder e esta poderosa consagração. Ó poderoso São Cipriano se manifeste agora com toda a vossa poderosa energia esteja entre nós agora para sempre. que assim se faça dentro deste ritual e dentro deste poder. Esteja agora neste momento a vossa força e a vossa luz para sempre. Que assim seja para todos sempre com todo o vosso poder e a vossa luz. Salve São Cipriano salve o vosso poder e a vossa luz para sempre. que assim seja assim é de ser para todos sempre que seja consagrado o vosso querido amor para sempre. Eu peço a vós que amarre com a vossa poderosa força na energia do vosso poder dos seus livros sagrados e desça neste momento a trazer o meu amor de rastro nome da pessoa amada. só vós tenho o poder de trazer esta energia e fazer esta poderosa união entre nós. Diga o seu nome. Nome da pessoa amada salve o vosso poder a sua luz a vossa poderosa paixão a vossa poderosa glória e a vossa poderosa luz. Salve Maria Padilha das sete encruzilhadas com vosso poder no amor faça esta poderosa amarração corra a sua gira para mim neste momento e me traga o meu amor de rastro nome da pessoa amada. Bendita seja esta poderosa força de luz e se manifeste neste momento esta energia para sempre. Seja comigo para sempre e que esta energia esteja agora a trabalhar a trabalhar neste momento dentro desta poderosa força de amarração. Se manifeste agora esta energia e este poder para sempre. Que assim seja e sempre serás em todo o vosso poder e vossa luz. Esteja sempre entre nós para sempre. Eu peço a vós neste momento fechando meus olhos e mentalizando o meu amor fazer a vossa mentalização. salve Maria Padilha das sete encruzilhadas salve São Cipriano que a vossa poderosa mão se cubra neste momento e desta energia para sempre. Assim se faça assim é de ser. Eu prometo desde agora em diante divulgar esta poderosa oração aos quatro cantos desta terra. Eu sei quanto mais eu divulgar esta poderosa oração com toda certeza o meu amor vai vir de rastro para sempre para as minhas mãos que assim seja assim é de ser para todos sempre. Amém. Esta oração é forte e poderosa de Maria Padilha das sete encruzilhadas e de São Cipriano. É conhecida por fazer sempre a pessoa chorar aos seus pés. Ao implorar o seu amor a força desta poderosa entidade espiritual ajuda sempre a trazer se rastejando aos seus pés. É uma oração direcionada às energias de São Cipriano e de Maria Padilha das sete encruzilhadas e promete sempre a fazer a pessoa implorar pelo seu amor pela sua paixão. Vocês sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal dê um joinha deixe seu like para poder trazer mais orações para vocês ok? E compartilhe nas redes sociais compre um valeu demais para ajudar o canal trabalhos de amarração amorosa trabalho para afastar o rival e vários tipos de trabalhos jogos de búzio a energia de enxuipombogira cartomancia pacto de nidite e lucifer por isso é muito importante sempre acompanhar esta oração até o final pegue neste momento uma vela de sete dias vermelha e uma vela de sete dias branca pegue embaixo desta vela vermelha ponha a foto do seu amor e acenda na vela na vela branca pegue o nome do seu amor escreva num papel branco em cima do nome escreva por sete vezes o seu nome põe embaixo da vela branca um pouco de açúcar acenda esta vela em volta você pegue regue com açúcar e faça os seus pedidos que assim seja para todos sempre amém o seu nome